Música 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 A fotografia de recém-nascido, também conhecida como newborn, é muito popular nos Estados Unidos e Austrália. No Brasil, este estilo de fotografia vem ganhando espaço e cada vez mais os papais procuram registrar os primeiros dias do seu filho. No programa de hoje, você vai conferir um ensaio muito especial clicado pela fotógrafa Tânia Gimenez. Música O cenário pronto para receber mais um bebê. Mantinhas, cestos e muitos acessórios que deixam os pequenos ainda mais graciosos. Trabalho que exige dedicação e muito cuidado. A fotógrafa Tânia Gimenez conta como começou sua paixão por fotos de recém-nascidos. Eu trabalhava em um local meio período e eu tinha as tardes livres. E eu sentia a necessidade de fazer algo mais. E como eu sempre gostei da área do fotojornalismo, eu sentia a necessidade de trabalhar na área da fotografia. Então o que eu fiz? Eu comecei a pesquisar, comecei a procurar o que eu iria me encontrar na parte da fotografia. Me deparei com um site de uma fotógrafa do Recife que eu fiquei encantada com as fotos. Foi quando eu conheci a fotografia Newborn. Falei, gente, o que é isso? Um bebezinho dentro de uma cesta, com toda uma produção. Eu pensei, não é fácil porque você está lidando com uma vida. Então eu fui pesquisando e fui me apaixonando cada vez mais. Mas eu percebi que além daquele clique, de um simples clique, que você vai lá e tira foto, exige várias coisas atrás disso. Que eu percebi que seria a segurança de um bebê. Com 14 dias de vida, a pequena Laís é a modelo dessa sessão. Um momento especial que será guardado por toda a vida. É um momento muito especial, né? É ter ela como bebezinho para a vida toda, porém sem cheirinho, sem som. Então é muito especial. E o que você espera desse ensaio hoje? Ah, que seja muito bom, né? É um momento marcante, né? Junto com a família, com o meu outro filhinho que eu já tenho, né? Então eu espero que seja muito bom. A sessão Newborn é feita quando o bebê tem entre 5 e 15 dias de vida. Pois nessa fase ele dorme bastante e é mais flexível. As mãos do profissional devem ser sempre higienizadas e o ambiente climatizado. Segurança e conforto estão em primeiro lugar. Na fotografia Newborn, o foco principal é o bebê. E por ser um recém-nascido, de aproximadamente 5 a 15 dias, que é o ideal da sessão, a segurança do bebê é importantíssima. O foco principal é a segurança. E entre a segurança, o ambiente também tem que estar adequado. Por quê? Tem que estar entre uma temperatura aí de 26 a 29 graus. A gente tem que estar sempre cuidando isso, a temperatura. Na entrada do local também, estar sempre tirando os calçados, para não ter nenhum tipo de risco nenhum. Dentro dos cestinhos, as mantinhas também todas são higienizadas. Tem que tomar o máximo de cuidado. E as mãos têm que estar sempre sendo higienizadas durante todo o tempo da sessão. Uma sessão dura, em média, 4 horas. O ritmo do bebê é respeitado, com pausas para mamadas e trocas de fraldas. Muitas poses são resultado de uma composição de duas ou mais imagens. O fotógrafo deve ser especializado e treinado para esse tipo de fotografia. É um amor muito grande, porque você está lidando com um bebê que não é seu. Você tem que ter muita paciência. E assim, eu fico muito emocionada quando uma mãe, um pai, entrega seu único filho nas minhas mãos. Então assim, eu me emociono. Cada sessão é única, cada detalhe de um bebê. Cada bebê é único também. Cada detalhe daquele bebê é especial, é diferente. E geralmente quando eu vou fazer uma produção de um cenário, eu geralmente faço uma produção. Mas quando o bebê chega, sempre tem alguma alteração. Porque aquele bebê é único e a sessão é dele. Então assim, é ele que vai proporcionar uma sessão maravilhosa, especial. Então assim, eu me emociono bastante. Eu fico muito grata por uma mãe, um pai, entregar o seu filho nas minhas mãos. Porque é uma confiança muito grande. Detalhes da vida que ficarão para sempre na memória e nas fotos. Esse é um momento único do bebê. Quando ele crescer, ele vai olhar para aquela foto e vai lembrar que teve alguém que fez aquela... que registrou aquele momento. Então assim, eu sempre falo que é uma recordação para a vida toda. Então eu acredito, eu espero que cada mamãe que passar por mim, cada papai, cada bebê, eu possa encher o coração daquela família, sempre de amor, de carinho, para quem sempre lembra desse momento sempre único, sempre especial. Tchau! 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 Tchau!